Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teó, Viva de Coriésio, Péreo Cormarie. Nesse dia 25 aqui de dezembro, Natal, solenidade do Natal do Senhor. Aqui nesse dia, né, aonde nós vamos meditar o Evangelho do dia. E o Evangelho do dia do Natal é João no capítulo 1, versículo de 1 a 18, o Evangelho de São João. E é claro que eu não poderia aqui deixar de meditar com vocês a palavra que é a palavra-chave, ou não a palavra, mas é a frase-chave desse Natal. Esse Evangelho de São João, antes do Vaticano II, né, na Missa Tridentina, ele era lido toda a missa, toda a missa ele era lido no final, né. E quando nós celebramos a Missa Tridentina, a gente lê ele até hoje no final. É, te verbo, um caro, um facto, um aes. Para quê? Para mostrar que o Verbo de Deus se fez carne e se encarnou novamente ali na Eucaristia. O Verbo de Deus, ele se encarna todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia. O evento que trouxe o Salvador para nós, o evento no qual Jesus nasceu, assumiu todo o nosso pecado em si mesmo, tudo semelhante a nós, menos no pecado, mas ele assumiu a nossa dívida, ali na Santa Missa acontece a mesma coisa. O Verbo de Deus se faz carne e habita em nós. Um dos mistérios da nossa fé, que nós aqui não conseguimos nem compreender direito, mas ele veio por mim, ele veio para você, ele veio para nós. Ele veio para nos salvar, ele veio para nos salvar, para ele ser amado. E a única coisa que o Senhor quer é que ele seja, de fato, aqui, amado. São João Crisóstomo, comentando esse versículo 14, né, Ele diz o seguinte aqui, Tendo dito que todos aqueles que o receberam nasceram novamente em Deus, olha aqui, nasceram novamente em Deus. Na realidade, não foi Cristo que nasceu. Na realidade, quem nasceu foi nós. Foi nós que nascemos. Todos aqueles que o receberam nasceram novamente em Deus. O evangelista dá a conhecer que a causa de tão grande honra é que o mesmo verbo se fez carne. O próprio Filho de Deus tornou-se o Filho do homem, a fim de que o homem se tornasse Filho de Deus. Deus se tornou aqui Filho do homem, de Maria, de José, para que o homem se tornasse Filho de Deus. E aqui, nessa passagem, entra o Teosa, a divinização. O que Deus quer é nos tornar divinos, não por substância, mas por participação. Participação da sua glória. E essa participação começou na encarnação do verbo. Nós começamos a participar da glória de Deus através da encarnação do verbo. O verbo se fez carne, assumiu a nossa humanidade e nós também podemos, então, por participação, participar da glória do Senhor, da divindade do Senhor. Assim como um fogo, dizia São João Crisóstomo, assim como um fogo que consome, assim como uma centelha que sai e volta de novo ali e ela quer ficar no fogo maior, cada um de nós aqui, uma centelha. Uma centelha desse fogo que quer voltar e o Senhor abriu as portas para nós do mesmo jeito que Ele entrou, Ele assumiu a nossa humanidade, Ele veio. Não te perturbes quando ouvires que o verbo se fez carne, pois que Ele não demudou a própria natureza em carne, ideia, aliás, ímpia, mas permanecendo com a mesma natureza divina, assumiu uma forma de servo. e nós, com uma forma de servo, nós temos então aí a oportunidade de assumir uma forma divina. Isso que é divinização. O Senhor não mudou a sua natureza, assumiu a forma de um servo, nós que somos servos, podemos assumir aqui, por participação, a forma de nosso Deus, sendo nós santos. A começar aqui agora, já desde já, esse processo. E é por isso que você está aqui. Nós estamos aqui para nos divinizarmos, nós estamos aqui para sermos santos, de acelerar o processo que começou em nós, de acelerar o processo que está em andamento através do verbo de Deus. Nós estamos aqui para isso. Será que Cristo pode nascer de novo no seu coração, como diz aqui? Será que Cristo pode nascer? Será que Cristo pode terminar o que Ele começou na sua vida? Basta você deixar. Feliz Natal! Esse é o Natal. Além, muito mais de comida, de bebida, esse é o Natal. um Deus que veio aqui para que nós possamos nascer e nascendo por participação, participarmos da sua glória. Pela intercessão de São Xabel de Maglub, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha, Domino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém.